Olá pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje a gente tá aqui pra falar da queda da casa de Usher que é a nova série do Mike Flanagan pra Netflix, é a última série dele pra Netflix, mas fiquem tranquilos ele vai continuar produzindo séries pelo Prime Video agora, ele assinou um contrato por lá mas eu tô muito, muito, muito animada pra falar dessa série porque eu sou muito fã do trabalho do Edgar Allan Poe e a série é baseada em vários trabalhos do Edgar Allan Poe, não é só baseada na queda da casa de Usher pra quem não leu, de repente não faz ideia do que se trata, então eu quero falar sobre tudo isso sobre toda essa construção de roteiro, sobre as histórias que inspiraram, né, aqui o festival de Poes no fundo eu sou muito fã, gente. No meu vídeo de A Volta da Mansão Bly, eu falei que eu achava que a próxima temporada poderia ser da queda da casa de Usher, então eu fiquei muito feliz de estar certa e eu sou muito fã do trabalho do Flanagan, fiz vídeo de todas as séries dele, vou deixar aqui nos cards uma playlist com esses vídeos e esse aqui é um vídeo com spoilers da série, onde eu vou falar sobre o final, explicar algumas coisas que talvez tenham ficado aí um pouco difíceis de entender. De uma forma geral, eu achei a série bem explicada, né, eu não acho que precisa fazer um grande trabalho explicando nada, mas talvez um ou outro detalhe aí tenha passado despercebido e também tenha algumas curiosidades pra trazer pra vocês com relação a isso, porque tem muitas coisas legais de Edgar Allan Poe pra falar. Então lembrando, se você é novo por aí, você pode se inscrever aqui embaixo pra fazer parte da nossa família, é de graça, você ajuda demais o meu trabalho e você pode me acompanhar nas redes sociais também, eu acho que eu só vou gastar do meu trabalho por lá Cara, Mike Flanagan, o que falar sobre o Mike Flanagan, né, cara vocês sabem que eu sou uma cria de Ryan Murphy, né, que eu amo todas as séries do Ryan Murphy e o próprio Mike Flanagan fala que o Ryan Murphy é uma grande inspiração pra ele, assim e sendo bem sincera, existem algumas visões do Mike Flanagan, né, alguma posição, algum tipo de forma de se expressar que eu gostaria que o Ryan usasse mais nas séries dele, assim e o próprio Mike falou que, tipo, por exemplo, A Moção da Residência Hill é uma série que ele se inspirou muito em American Horror Story pra fazer e tal eu tenho vídeo aqui comparando com a obra original, então vocês vão compreender se vocês forem lá assistir que não tem muito a ver, assim, realmente tem mais elementos de American Horror Story do que da A Moção da Casa da Colina, que é a verdadeira história que baseou a série da Netflix Mike Flanagan, mais uma vez, voltou com uma série extremamente detalhada, bem construída, né com personagens sensacionais, assim, eu vou falar sobre todos eles e também a relação com as obras originais mas eu queria falar primeiro da fotografia e da qualidade visual que as séries do Mike Flanagan tem, né inclusive, me chamou atenção porque essa série, ela não tem tanto uma paleta de cores tão específica quanto as outras, né, A Moção da Moção Blá, ela tem ali um estilo bem mais pra tons terrosos e tal A Maldição da Residência Rio, ela é bem esverdeada e aí a gente tem A Missa da Meia Noite, que daí puxa pra aqueles tons mais, assim, oposto de tons quentes, né tons frios mesmo, assim, mas, assim, uma coisa esverdeada com bastante cinza e tudo mais eu amo A Missa da Meia Noite, pra mim é uma série muito subestimada do Mike Flanagan porque tem uma das melhores cenas de terror que eu já vi na minha vida que é a cena da igreja, não vou falar o que é, mas quem assistiu sabe do que eu tô falando gosto muito de A Missa da Meia Noite, eu acho que se fala pouco dela, né, porque se lembra muito da Maldição da Moção Blá Maldição da Residência Rio, e se esquece da Missa da Meia Noite, a gente tem ainda Midnight Club também, né o Clube da Meia Noite, e temos atores de Midnight Club nessa série atual, que é a da Casa de Ocho mas, enfim, gente, a fotografia, cara, não tem como falar de séries do Mike Flanagan sem falar da fotografia e quem aprecia audiovisual, ou quem sonha em trabalhar com audiovisual, assim, quem gosta desse detalhe sabe da importância de todas as etapas de uma produção cinematográfica então eu queria aproveitar pra indicar pra vocês a EBAC, que tem cursos incríveis pra ajudar vocês a se especializar em diversas áreas diferentes e não se indicar como trazer um cupom de desconto pra vocês vocês não estavam esperando por essa publi aqui, né, essa transição foi, ó, 10 de 10 e nessa área de cinema tem curso de fotografia, de roteiro, de edição de filmes e vários outros assuntos também que podem interessar vocês mas lembrando também que tem outras áreas, né, tem TI, moda, várias outras coisas e o melhor de tudo é que você não precisa ter experiência, então os cursos servem até se você tem interesse, assim, em mudar de carreira e começar do zero os tutores, eles tiram dúvidas, eles auxiliam, né, na resolução dos exercícios tem alguns cursos que você tem garantia de trabalho e uma coisa muito legal sobre a EBAC é que cada página, né, de cada curso fala em que área que você pode usar aquele curso, né, com o que você pode trabalhar a expectativa salarial e essas coisas o cupom que eu tenho pra vocês é BL200, tá aí na tela aproveita que é por tempo limitado, vale pra qualquer curso tem QR Code também, caso você queira, ache mais prático ir até lá pelo QR Code, mas eu vou deixar os links aqui na descrição pra vocês, tá bom? mas voltando ao nosso, a nossa série da queda da casa de Usher eu tava muito curiosa pra saber como que o Mike Flanagan traria eu falo muito do Mike Flanagan porque, assim, ele não é só o showrunner, né ele é o roteirista de tudo e tudo mais, então, assim, realmente é o Mike Flanagan, né ele tem uma outra equipe também, tipo, tem alguns diretores que dirigem alguns episódios e tudo mais outros ele mesmo dirige, mas, de um modo geral, a série é dele, né então, assim, eu tinha muita curiosidade pra saber como que ele ia trazer tanto textualmente quanto visualmente todas essas coisas, porque, assim, gente, contextualizando Edgar Allan Poe viveu lá em 1800 e lá vai pedrado, entendeu? então, assim, as histórias dele são contemporâneas da época dele é de 1800 e pouco então, quando a série começou eu vi que elas passavam em 1950, 60 e aí, atualmente, assim, eu pensei teremos uma adaptação aí, né de algumas circunstâncias, porque não tem como ser igual, né então, o que acontece? A queda da casa de Usher, da Netflix ela traz uma história da família Usher que, logo no começo, nós conhecemos o Roderick Usher que é o patriarca dessa família e ele tá contando que todos os filhos dele morreram, né os seis filhos que ele tem morreram e que a gente vai descobrindo ao longo dos episódios o que aconteceu com cada um desses filhos todos eles morreram de forma muito esquisita e junto, assim, né perto, assim, tipo, em datas próximas, assim em dias seguidos então, nós vamos entendendo o que aconteceu com essa família só que é engraçado porque a maldição da Residência Rio e a maldição da Manson Blay o personagem principal é a casa, né a casa que trouxe a desgraça pra família, né na casa que coisas bizarras acontecem a casa que é meio que amaldiçoado e na queda da casa de Usher não é isso que acontece a queda da casa de Usher não é a casa que é o protagonista da história a casa seria, no caso, a família Usher, né a casa é o lar, né a família como um todo então, o Mike Flanagan utilizou do conto do Edgar Allan Poe que se chama A Queda da Casa de Usher pra dar nome a série dele, obviamente mas, é, pra amarrar as histórias porque a história da queda da casa de Usher original, do Edgar Allan Poe é um conto de 14 páginas não tem como uma série de mais de 8 horas ser, né baseada apenas no conto de 14 páginas então, assim, aquelas cenas onde a gente tem o August e o Roderick conversando ali na casa antiga dele é a base do conto da queda da casa de Usher a queda da casa de Usher tem é mais ou menos isso, a história, né os dois conversando ali numa casa de Usher só que, assim, no conto original ele mora naquela casa uma casa bem, cai nos pedaços, assim uma energia meio que é a da série mesmo mas ele não cegou a se mudar, né porque na série é aquela ali a casa de infância dele que tá ali meio interditado ele não chegou a se mudar daquela casa na história original ele continuou morando lá mas, assim, é uma conversa, né entre os personagens e, assim, August é um personagem que existe em muitos contos do Allan Poe, né ele é um personagem recorrente, assim ele é sempre o amigo do protagonista e ele existe em vários universos, assim, né porque as histórias do Allan Poe não necessariamente se passam no mesmo universo, né elas são contos, assim, independentes então, assim, o August do Pan ele existe em várias histórias e o Mike Flanagan, eu percebi que ele pegou personagens de vários contos e de vários poemas do Edgar Allan Poe pra compor esse elenco porque na história de nada que é educado de Usher a gente não tem todos esses filhos e todas essas coisas acontecendo é simplesmente uma narrativa sobre o Roderick Usher conversando sobre a vida dele e sobre a irmã dele, sim a Madeline Usher que existe ali na história original e eles são irmãos gêmeos e, basicamente, o que vai acontecendo no final da série da Madeline morrendo ele colocando ela lá no porão e tudo mais e as coisas que acontecem no final, a casa caindo, de fato, né é muito simbólico, inclusive a casa caindo porque, né a casa cai e a queda da casa de Usher enfim essas coisas todas elas acontecem no conto original essa coisa dos filhos de tudo que vai rolando não tem no conto original mas tem nas histórias da Allan Poe então, assim os nomes dos episódios da série são nomes de contos do Allan Poe e, basicamente, cada episódio conta um conto do Allan Poe de uma versão muito adaptada obviamente alguns são mais fiéis à história original outros não então, assim se vocês verem os títulos dos episódios todos são nomes de contos do Allan Poe e cada episódio vai contar aquela história bom, e assim depois do primeiro episódio cada episódio ele vai contando da morte de um filho diferente por exemplo o segundo episódio que é A Máscara da Morte Rubra isso é um conto da Jigar Allan Poe que sim, conta a história de um cara chamado Prospero e fala, basicamente ele conta a história de como ele morreu e tal na história original ele é um príncipe e até o Prospero da série tem essa vibe meio ah, eu sou o príncipezinho dessa família, né só que é uma versão super adaptada, né porque não é isso que acontece na história original tipo, não é exatamente assim que o Prospero morre, né ele morre de outras causas, né tem outras coisas que acontecem tipo a pessoa por trás da Máscara da Morte Rubra ela mata o Prospero, né e é basicamente isso que acontece no episódio só que é de uma forma muito mais terror muito mais dramatizada, né com o negócio do ácido e tudo mais então assim nós temos uma modernização das histórias da Allan Poe sabe todos os filhos que aparecem na série eles são personagens de contos então basicamente quem tá assistindo a série e nunca leu nada da Allan Poe está assistindo episódios que contam contos do Edgar Allan Poe contos obviamente adaptados, né nenhum deles é igual ao que acontece na série talvez o mais parecido seja o dos assassinatos da rua Morgue que é o episódio da Camille assim, tem várias diferenças assim, mas talvez o que mais tem coisas da obra original seja esse, assim mas de um modo geral eu achei interessantíssimo como o Michael Langan pensou nisso, né porque a queda da KJ era um conto muito curto não tem como ele criar uma história tão grande com base só nesse conto então ele escolheu contos diferentes pra entrelaçar ali na história e contar mais da obra do Allan Poe então eu achei isso muito legal, gente sinceramente, pra mim isso é uma declaração de amor às obras do Edgar Allan Poe e assim, é uma forma muito sensível de retratar as obras do Poe de uma forma moderna obviamente, né porque a série quis trazer a questão da crise dos opioides né, responsabilidade da indústria farmacêutica e isso é um tema super recorrente, né recentemente a gente teve The Dropout no Star Plus que fala sobre isso a gente teve Império da Dor na Netflix que fala sobre isso então assim é um tema recorrente achei muito interessante que o Michael Langan puxou isso que não tem absolutamente nada a ver com as coisas do Poe porque tipo assim ele não falava sobre isso em 1820, né então 20 não porque ele tinha 10 anos de idade, né mas que seja em 1830 enfim mas assim ele pegou contos icônicos do Edgar Allan Poe e trouxe pra essa série com uma forma narrativa e muito bem organizada porque as histórias se entrelaçam muito bem e essa linha que amarra todas as histórias é a queda da casa de Usher então isso é muito muito legal como eu falei no começo do vídeo pela primeira vez a casa não é de fato a protagonista, né que causa toda desgraça na família assim, no começo eu fiquei meio assim ai meu Deus não sei se eu vou gostar porque eu gosto dessa coisa da casa mal assombrada assim, sabe eu ainda acho que a melhor série do Mike Flanagan é de fato A Maldição da Residência Hill mas eu gostei tanto da forma delicada que tudo foi amarrado assim e de como ele trouxe personagens às vezes assim que não tem nada a ver com os contos como por exemplo gente, eu me emocionei muito quando tem o poema de Annabelle Lee inclusive tem várias poesias do Poe ao longo da série se você tá assistindo com a linguagem original você vai perceber que tem várias partes que são meio rimadas e todas essas partes que são meio rimadas você pode ter certeza que é uma das poesias do Poe então Annabelle Lee é um dos poemas mais famosos e tristes do Edgar Allan Poe e ele deu esse nome de Annabelle Lee pra primeira mulher do Roderick que é o verdadeiro amor dele o primeiro amor dele e tudo mais e é mais ou menos essa essência do poema e tal então assim outra coisa a Lenora que é a neta do Roderick ela também Lenora também é uma poesia do Edgar Allan Poe e daí o Flanagan escolheu esses personagens esses nomes que são recorrentes nas histórias do Poe pra colocar dentro da série então dá pra ver que o Mike Flanagan fez uma análise da obra muito aprofundada fez com muito carinho ele provavelmente já era fã do Edgar Allan Poe então ele deu um jeito de colocar como base a queda da casa de Usher pra inserir os contos e formar uma história completa então ele deu protagonismo pra cada filho cada episódio tem um protagonista teoricamente tirando o Roderick obviamente mas cada episódio conta um conto diferente então assim todos os títulos de episódios da série você pode ter certeza que é um conto do Edgar Allan Poe então se você tiver interesse em ler os contos originários você pode procurar o nome do episódio na internet que você vai achar o conto normalmente os contos do Edgar Allan Poe tem tipo 10 a 15 páginas assim são contos curtos e vale a pena ele tem um estilo narrativo gótico ele é o rei da literatura gótica e ele era uma pessoa assim com todo respeito a alma dele né mas ele era uma pessoa muito perturbada assim né eu gosto muito do Allan Poe eu adoro a literatura dele eu achei incrível já li tudo o que ele fez então assim fiquei muito muito feliz de ver essa linda homenagem do Mike Flanagan ao Edgar Allan Poe e de uma forma super assim modernizada né atualizada com personagens bem únicos assim com personalidades bem fortes acredito que a série tem seus momentos fracos sim tem filhos que eu acredito que eles não seguram tanto a tela né assim quanto outros como por exemplo a filha mais velha né que é a Tami eu gosto muito do episódio dela tipo a forma como ela morre eu acho super dramática talvez seja a mais dramática de todos eles assim não sei né tem algumas são bem dramáticas eu não sei se a personagem está tão carismática né na série em si mas não é carismática assim de querida né é de chamar a nossa atenção pra tela em si né a atriz já fez outras séries do Mike Flanagan eu gosto dela também eu gosto porque o Mike Flanagan reutiliza né seus atores em outros papéis eu acho isso super legal vocês sabem que eu sou fã de American Horror Story e o Rama faz bastante isso eu gosto muito de ver o alcance de interpretação assim dos atores né a gente vê personagens muito diferentes uns dos outros assim a Kate Seagull é incrível né pra mim ela sempre é maravilhosa inclusive eu se fosse Mike Flanagan eu colocaria a história da Kate Seagull ser mais pro final assim né dá pra ver que é por ordem de idade né dos personagens assim tipo do mais novo para o mais velho mas só que não sei cara eu daria um jeito de botar ela mais pro final porque eu queria ver mais ela na série né três episódios pra ela é pouco gente ela é maravilhosa assim incrível mesmo a Camille é uma personagem que tem ali seus dramas né assim da mulher moderna mas dá pra ver que ela tem uma personalidade diferente dos outros irmãos dela assim e a série ela encerra com o Corvo né que o Corvo no caso não seria nenhum dos irmãos e sim a nossa antagonista né porque ficou aquele mistério o tempo todo nossa quem que é essa mulher o que ela tá fazendo como que ela é há tantos anos essa mulher com essa cara como que acontece e aí bem no final a série nos explica eu até achei curioso porque normalmente o Mike Flanagan não faz essas séries tão explicadas assim né com tantos detalhes mas a série nos contou né que na verdade essa mulher era como se fosse uma entidade assim né ela era o Corvo de fato então o Corvo na verdade o Corvo não é um conto o Corvo é um poema da Edgar Allan Poe inclusive o Corvo sempre responde ao interlocutor Nevermore que por curiosidade é o nome da escola da Vandinha da escola Nevermore que o Edgar Allan Poe é uma figura importante né pra história da Vandinha da Netflix mas de qualquer forma o Corvo sempre responde Nevermore e tudo mais então se vocês prestarem atenção ali no último episódio ela está respondendo Nevermore né pra ele também e basicamente ela é uma entidade ali assim ela não tem como ser morta e tal e ele fez um pacto né com essa entidade como se ele tivesse vendido a alma dele né e esse pacto foi que ele iria prosperar seria muito rico e tudo mais e os filhos também só que quando chegasse o momento dele morrer né quando chegasse o fim da vida dele que ele morreria idoso toda a linhagem dele teria que morrer também então os filhos dele teriam que morrer só que aí eles começaram a morrer de formas muito bizarras porque a mulher começou a perturbar cada um dos filhos porque eles tinham que morrer né basicamente essa mulher era o Corvo né todos os momentos que a gente vê um Corvo ali na série além de ser obviamente uma grande homenagem ao Allan Poe representa a personagem ela tava por ali sempre observando e tudo mais e no final da série a gente descobriu o que era isso entendeu que no fim das contas o Roderick ele meio que tinha vendido a alma né pra essa criatura e tudo mais e ela tinha aceitado e aí ela foi cobrar ela era como se fosse um anjo da morte assim né sei lá como vocês preferem definir essa personagem assim né a Madeline também tava envolvida nisso inclusive eu acho a Madeline uma personagem mais interessante quando ela é mais jovem do que quando ela é mais velha assim eu acho ela meio passiva quando ela é mais velha e aí aquela parte final onde a Madeline sai ali né do sótão né do sótão não é do porão sótão em cima ela sai do porão ali com o negócio dos olhos e tal e ela vai e mata o Roderick isso acontece na história original daquela da casa de Usher esse diálogo né que o Roderick tem com o amigo dele vai acontecendo ao longo da da história original e esse final né onde a casa cai e a Madeline mata ele e tudo mais também acontece no finalzinho do conto então a gente vê realmente que o conto ele é contado inteiro e como eu falei o Auguste Dupin ele participa de várias histórias da Lampou e ele é sempre esse cara ali né tipo que quer fazer as coisas certas e tudo mais então assim ele é um personagem recorrente achei interessante ele ser inserido ali como o advogado né e fez sentido ali pra história e tudo mais e a gente viu que na verdade o Roderick tinha meio que traído ele né inicialmente assim só que cara eu gostei muito de como a série foi amarrada de como ele sentou pra contar a história dos filhos e o que realmente aconteceu e qual que era a verdade e tudo mais gostei da narrativa assim eu senti que a série ela não tem tanta atmosfera de terror o tempo todo assim né nós temos momentos de drama né as séries do Michael Lang são majoritariamente dramas familiares apesar do terror assim e a gente tem Jump Scares também assim muito legal a explicação daquela figura né que é tipo um coringa né um Joker que aparece logo no começo e vai aparecendo em algumas outras cenas ao longo da série e nos explica no final quem que ele era né o que realmente aconteceu e como que o Roderick conseguiu ficar com a Fortunato né porque isso era uma incógnita no começo né a gente ficava cara mas ele era um funcionário como que ficou ali como que ele virou o presidente do negócio então isso explica pra gente no final né eles deram o fim do cara então assim eu achei legal porque a série realmente coloca todos os pingos nos is assim explica exatamente tudo alguns momentos corporativos assim vibe meio succession não sei se eu curti tanto mas achei que compensou assim pros momentos de terror sabe a série é super interessante ela tem uma narrativa muito legal eu gostei bastante de verdade não sei se é a minha favorita eu ainda acho que Hill House é melhor e eu tenho uma grande paixão por Missa da Meia Noite mas eu cara eu gostei bastante assim talvez muito se deva por eu ser muito fã do Paul né e ter ficado muito feliz em ver essa homenagem assim inclusive eu sou acredito que a obra do Paul merecia muito mais adaptações assim sabe mas daí as vezes tem medo de fazer umas desgraças né porque eu tenho tanto carinho pela obra original que eu fico meio assim mas muito interessante ver como os irmãos eram diferentes entre si mas eles mesmo assim se complementavam a gente tem a Juno que é uma personagem bem caricata né que é uma atriz que ela faz também Midnight Club e é muito engraçado porque a gente tem uma cena aquela cena que a Tammy tá surtando onde ela tá apresentando ali como se fosse uma palestra ali que ela tá apresentando um produto né ela tá vendo ali a Juno e tá todo mundo tipo em tons de verde tons escuros assim na plateia e a Juno tá com uma roupa vermelha bem escandalosa assim que chama bastante atenção o Mike Flanagan e a equipe dele obviamente né porque isso também tem a ver com os figurinistas né com o diretor de fotografia e tudo mais o Mike ele faz muito uso disso das roupas dos personagens das cores das casas dos personagens enfim de coisas ao redor assim pra passar uma mensagem né a casa da Tammy é toda meio esverdeada ela sempre tá usando roupas meio nesses tons assim enfim cada personagem tem o seu código né visual transmite as coisas por vestimentos e tudo mais e o Mike também é muito fã dessa coisa de fazer grandes famílias né assim como eu falei em outras séries né dele que eu li as obras originais e várias não era uma família inteira né tipo tinha menos irmãos ou tinha tipo outras pessoas tipo não eram irmãos eram amigos ou alguma coisa assim e ele coloca todo mundo como parente e é isso aí entendeu então assim eu entendo que ele gosta de trazer esse drama familiar assim eu acho que faz sentido pra série gostei muito eu esperei muito 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 por essa série gente vocês não tem ideia eu gosto muito do trabalho dele e pra mim todo o trabalho dele é feito com muito carinho assim muito bem feito ele teve uma tretinha ali com a Netflix daí ele saiu né tipo a cada cajete eu já tava em produção quando aconteceu essa mini treta eu não lembro bem ao certo foi alguma coisa a ver com o Clube da Meia Noite se não me engano porque não teve muita divulgação umas coisas assim mas ele fechou esse contrato com o Prime então vamos ver aí o que que está por vir então não esqueçam aí de futuramente quando for sair séries do Mike Flanagan vocês deram uma olhadinha no Prime Video e bom gente é isso eu sou muito fã do Mike Flanagan tô muito feliz com essa série eu amei muito e me conta aí embaixo o que que você achou da a queda da casa de Yashur e não esquece de clicar no link aí embaixo da IBAC pra engajar na minha publi tá porque é isso que paga minhas contas galera infelizmente gente o YouTube paga centavos tá pra gente então assim o que paga minhas contas são essas publis assim então ajuda muito se você clicar aí no link e tudo mais se você tiver interesse realmente o curso do IBAC são muito legais eu só divulgo aqui coisa que eu realmente uso e gosto então é isso aí e bom me conta aí o que que você achou da queda da casa de Yashur porque eu amei muito e eu espero que vocês tenham gostado desses insights aí sobre a obra original da Edgar Allan Poe eu super recomendo ele é um artista muito melancólico ele sofreu muito ao longo da vida dele então se você for ler leia com carinho porque com certeza tudo saiu do fundo do coração dele ele é bem pessoa um pouco triste porém com um grande talento para a escrita um beijo para vocês e até a próxima e aí